A Zambi Saravá todas as entidades Saravá todos os terreiros Saravá todo o povo de Umbanda Saravá para os corinfeiros A Zambi Com licença de Zambi Acredite, tenho fé Nosso grande orixalá Ele é rei dos terreiros Vamos todos saravá Saravá todas as entidades Saravá todos os terreiros Saravá todo o povo de Umbanda Saravá para os corinfeiros Saravá todas as entidades Saravá todos os terreiros Saravá todo o povo de Umbanda Saravá para os corinfeiros Saravar todas as entidades Saravar todos os terreiros Saravar todo o povo de Umbanda Saravar pros corinfeiros Saravar todas as entidades Saravar todos os terreiros Saravar todo o povo de Umbanda Saravar pros corinfeiros Saravar todas as entidades Saravar todos os terreiros Saravá todo o povo de Umbanda Saravá para os colimbeiros Saravá todas as entidades Saravá todos os terreiros